A cidade de Caraúbas volta a registrar mais uma morte violenta, o caso aconteceu na madrugada deste domingo A área está sendo isolada pela viatura da polícia militar, comandada pelo sargento Alves Sargento, o detalhe dessa ocorrência, o que é que passaram para o senhor, mais uma execução em Caraúbas? O que é que disseram? Gente de moto, de carro, como é que foi essa execução? O que é que passaram para a polícia? Não é negativo, não passaram nenhuma informação, até porque era meio silêncio, mas ele chegou, disse eu falar com alguém, mas ninguém disse, não informa nada Tem identificação da vítima, Sargento? Isso Quem é? Com menor de idade, nome de Dalisson Danilo Conhecido daqui do bairro? Isso, é bastante conhecido Muito obrigado ao sargento Alves da polícia militar Há muitos populares aqui no local, a área isolada pela polícia, aguardando a chegada do ITEP Para fazer a remoção da segunda vítima de homicídio em Caraúbas em menos de 24 horas Vamos ao passo a 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 passo Obrigado.